Salve família da Mansão Maromba, estamos aqui na praia, dando um rolê diferente, campurizinho, hoje vou passar protetor nas meninas, pra tomar um sol, então vamos dar aquele... Tu já passou protetor numa paraguaia? Nem em mulher nenhum, só passa protetor em mim, ainda é meio difícil que eu não alcancei a costa. Nem alcanço direito. Mas hoje vai dar certo, viu, vou passar numa paraguaia e numa galeguinha ali. Depois, depois, você passar protetor na minha paraguaia, eu quero que você dê uma cantada nela. Fechou. E tenta dar um beijo nela. Então fechou. Um selinho. Um selinho, no mínimo um selinho, né? Quero você lá com selinho, se você consegue. E aí menina? E aí? Não querem tomar no sol? Posso passar protetor em vocês? Pode, claro. Quem quer começar? Eu. Você é palhava, né? Aí menina. Onde você quer passar? No corpo inteiro. Eu vou começar por aqui e depois eu vou aí. Passa com vontade. Com vontade? Eu passo de agressividade. Ai, mas vou que seu dá. Então vai tomar. Alô, não já passou protetor solar em você? Não, primeira vez, tua manga. Passar um protetor solar em ela é pra tomar um solzinho, família. Porque sou muito branquinha, né? E não se queimar. Fica bronzeadinha, entendeu? Vai. O anão é mais velho ou o anão é mais bruto? Como é? Ele é bruto. Por que eu sou bruto? Eu gostei. Gostou? Uhum. Eita. Acho que você vai passar nas costas, hein? Ixi, já ia falar. Ai, adoro. Quer passar? Nas costas eu quero. Levanta. André, o carro fica na altura certa, meu. Já dá de cara no travesseiro. Já dá de cara. Eita, ele não alcança. Deixa eu abaixar um pouco. Eita, papai. Nossa. Vou até demorar pra passar isso. Faz uma massaginha. Não é desigêncio, né? Não é desigêncio, mano. Tô nervoso, mano. Tô nervoso, é um avião desse, né? Você sabe o que fazer, pô. Você delicia com o momento. Com vontade, né? É, aproveita, passa o deitinho. Isso. Aqui, ó. Aqui. Só um momento, vida. No ombro queima. Olha, tchau. Nas costas eu já fui. Já? Tá ótimo. Tá branca ali, mano. Poxa, faz direito. Com o braço. Não pega na mulher direita, não. Ele, ó. No começo tava indo bem. Agora, o que aconteceu? Ele deu a vontade, será? Será? A gente, o de mim já tá. Ele já tá de olho na outra ali. Olha, gente, pintinho o corpo dela, né, mano? Muito bonitinho, né? Mó, da hora. Ele tá passando assim, com a vontade, que ele já tá de olho na outra ali. É, mano? Não é nada. Eu vou passar elas dozenas, então tá suado. Essa outra aqui é... Canhado. Esse lá, por isso aqui, é bom demais. Aqui eu vou passar com jeitinho. A tatuagem que eu fiz nela também. Olha a tatuagem. Aqui. Tá parecendo um sapo, né? É um sapo. Gente, ele é um tatuador péssimo, porque olha a desgraça. E o massagista? Massagista? Massagista, no começo tá vendo bem. Agora eu não sei o que aconteceu. Eu não faço nada bem, né? Foi. Tá muito apressado, mãe. Então vai com calma. É assim, ó. Quer que eu faça em você? Eu quero. Quer que eu te ensine? Eita, da hora? Tá. Deixa eu botar a lupa. Igual do ciclope. Agora ativa o espírito pra passar bem, ó. E Paraguaia, protetor? Claro. Posso passar? Claro. Passa a linha aqui. Muito protetor. Fala assim, ó. Levante, vamos passar a linha. Levante, Paraguaia. Vamos passar o ciclopeio na mão. E... Zé? Olha a cadeira. Ah, já tá tudo preparado. Tudo preparado para você, mãe amiga. Pronto. Eu coloquei tudo na Paraguaia. Nunca coloquei tudo na Paraguaia. Nunca. Nem na Brasileira, primeira vez. Ai, que gosto. Está gostando? Sim, vamos. É um pouco agressivo, né? Sim. Sério? Por quê? Eu sou agressiva. Por que sou agressiva? Não sei, tem muita força. Desculpa, tem que ir com a mão leve. Mais levezinho. Tipo assim? Sim. Está gostando agora? Não, eu gosto. Já. Uuuh, o menino é lindo. Menino é lindo. Sim. Eu sou agressiva. Espalhar o bronzeador. Sim. Quanto você tem de altura? 1,33. 1,33. 1,33. Cicatura perfeita. Claro. Chegar de cara fica... Uuuh. Seu sacado. Logo em pé. Tu é safadão, boy. Ah, meu direito. Eu sou sincero. Lá no Paraguaia de Ruta, não? Tem. Tem também. Também tem. Já conheceu algum lá? Eu trabalhava com um. Sério? Sim. Ele tinha quantos anos? Ele, que? Quando? A idade. A idade. Eu não sei. Ele tinha como 30 anos. Adivinha quantos anos do anãozinho? Eu sei quanto tem. 19. Que? Rico e bem novinho. Da frente já foi. Gostou? Ah, é isso. E a mão estava leve ou pesada? Está leve. Eita. Vamos colocar aqui. Eita, puxa. Agora aqui é a melhor parte. Tu nunca deu uma que eu estava numa Paraguaia, né, mano? Eu não. Mas eu vou dar isso. Você acha que ele tem potencial? Quem? De dar uma cantada boa em você? De que que? Encantada boa em você. Você acha que ele tem potencial? Você acha que ele é capaz? Não sei. De ter uma lábia boa? De ter um papo bom? Não sei. Tem que ver. Será? E aí? Será? Você acha que eu me garanto? Não sei. Só testando para saber, não é? Tá. Deixa eu terminar aqui que... Tá. Vou dar uma desenrolada. Não. Vou dar um presente para você. Um presente? Sim. Se eu for bem? Sim. Agora eu vou caprichar. Meio. Tá bom? Tá bom. Gostou? Obrigado, Naninho. Vai pegar o sol agora? Não. Vou te dar um beijinho. Um beijinho? Sim. De graça. Vai querer? Sim ou não? Masha? Sim. Então vai? Despacito. Ele é muito agressivo. Periquito? Periquito? Como é que fala? Piquito. 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 Eu quero um piquito. Pode ir? Sim. Vai, Masha? Piquito? Não, não. Tranquilo. Tranquilo. Sem pagar. Não sei se... Você vem. Vai, então. Espera um pouco. Eu vou ficar parado. Vou dar um beijo. Vou dar um piquito. Mas você tem que ir pular na água. Vai estar muito boado. Não, vou dar. Então pula, vai. Vai, vai pular. Vou pular. Vou te esperar aqui, né? É, mas primeiro dá um piquito. Não, tem que pular para pular a Paraguai. Dá um piquito e já vou logo. Tem que pular. Eu vou, então vai dar um piquito. Vamos. Eu gostei, você vai. Tá muito frio essa água, caralho. Isso aí, mano? É que rolou, boy? Não, eu quero esse piquito. Vai lá. Eu quero esse piquito. Ei, eu quero o piquito. Ei, família, deixa o like. Se inscreve no canal. Fui enrolado, mas eu vou conseguir, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.